E aí, Thali? Falta quanto? Falta quanto? Já batemos, Leozinho. Agora somos um milhão e meio de inscritos. Meu Deus. Isso parece um sonho, gente. A gente tá crescendo rápido demais, Thali. Muito obrigado a vocês que assistem a gente. Ah, e agora essa volta da nossa plaquinha de um milhão chegar. O que foi? O que foi? O que foi, Hexa? Não, não, não. Não foi nada. Foi nada? Eu tenho que ver o que tá acontecendo. Eu vou pegar o copo d'água pra ela, tá? Vai, eu vou contar. Tudo bem. Axa, o que tá acontecendo, filha? Por que você tá assim? Por que você tá chorando, Axa? Eu me sinto tanto só. Queria tanto ter um irmão. Mas, filha... Por que você é seu amigo na escola? Você é tão divertida. Como assim? E tão legal. É porque todos os meus amigos me chamam de pequenininha. Oh, meu amor. Meu Deus, Thali. Eu não acredito nisso. E, Renata, sou a única que usa boia. É porque você não sabe nadar ainda. Ele é normal. Isso é normal. É da sua idade, filha. Você vai aprender. Eles me soam. Oh, meu Deus. Por que eles fazem isso? Queria tanto ter um irmão, papai. Você quer um irmão? Acho que a gente precisa conversar, Thali. Não, não tem como. Como é que a gente vai... Dar um irmão pra ela? Vamos na cozinha. Filha, espera um pouco, tá bom? Tá. Toma um copo d'água que eu peguei pra você. Pra você se acalmar, tá? Olha, seus amigos podem te zoar. Mas sua família te ama, tá bom? Não. Cara, como é que a gente vai conseguir um irmão pra ela? Thali, só tem um jeito de conseguir uma irmã. É na adoção. É, Leuzinho. Eu já tinha pensado em adoção porque a gente tem muito amor pra dar, mas não agora. Mas, Thali, os momentos ideais. A gente que cria e a nossa filha precisa de uma irmã. E a gente adoraria ter mais uma filha. Tá, Leuzinho, mas como a gente vai conseguir? A gente tem que ir no orfanato. Eu não conheço nenhum, não sei nem onde. Como é que funciona? Mas, Thali, eu lembro hoje mais cedo eu vi um anúncio de um orfanato aqui na nossa cidade. É sério. Anúncio hoje? Na internet, Thali. Cara, eu nem sabia que era assim que funcionava, mas tá bom. Então, liga pra esse orfanato e a gente vai lá. Peraí que eu vou mandar uma mensagem pra eles no WhatsApp. Segura pra mim, Thali, por favor. Aqui é mesmo o orfanato? Aparentemente sim, Thali. Foi aqui que o endereço que me deram. E eu já marquei uma reunião aqui com o diretor do orfanato. E assim que funciona a gente não precisa ir na justiça, procurar advogado, nada do tipo, não? Não, Thali, isso daí é em 2005, né? A gente tá na era da tecnologia. Só a gente conversar aqui e resolve. Bom dia, bom dia. Pode ser que você dá para o outro? Ai, que licença. Como posso ajudá-los? A gente quer adotar uma criança. Mas vocês fazem o que da vida? Nós somos pais de uma criança já e agora a gente quer ser pais de duas. Mas primeiro, por favor, para a brincadeira. Adotar é uma coisa muito séria. Eu acho que não vai ser tão fácil como a gente pensou que seria, não. Calma, calma. Deve estar brincando com a gente. Vocês fazem o que da vida? Nós somos youtubers. E qual a renda de vocês? A nossa renda é o suficiente para comprar 10 Kinder Olvas. Estou falando sério. Uma criança tem vários custos. Escola, alimentação, plano de saúde, roupa, brinquedos. Tem que prover o mínimo para ela poder ter dignidade. Vocês acham que vocês conseguem prover uma criança? A gente já consegue prover uma, a gente consegue prover duas também. É só multiplicar tudo por dois. Qual é a renda de vocês? A gente ganha atualmente. Vocês são tão legais. Por favor, me adotem. Eu nunca não tenho uma família. Neuzinho, adota ela, por favor. Essa é a Cecília. Ela tá aqui desde quando era muito nenenzinho. E o que a gente faz pra adotar ela? Neuzinho, pega a documentação de tudo. Da nossa, do banco, de tudo, tá bom? Tudo que for preciso eu vou fazer. Mas a gente vai dar uma família pra essa garotinha. Não precisa de documentação. Tem aqui uma chave Pix que vocês podem fazer de 1.500 reais. Vocês podem sair com ela já. Tá bom? Neuzinho, você não tá me chegando bem. 1.500 reais? Então é um preço ótimo pra uma criança. Neuzinho, mas a gente não pode comprar uma criança. A gente tem que te adotar. Não é assim que funciona muito. Dali, olha ela. Faz um Pix, faz. Pronto, seu Lucas. Já foi feito. Esperando só com um provante aqui. Tudo certo. Cecília, agora é filha de vocês. Parabéns por mais uma criança. E que vocês cuidem bem delas. Não voltem aqui tão cedo, tá? Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, seu diretor. Já, Cecília. Vamos lá. Vamos lá. Você tem uma irmã. Você tem uma nova irmã também, sabia? Essa que é a sua mala? Pronto, eu vou ficar com você. Ai, ela já veio com mala. Caramba. Ela já veio com várias malas no avião. Parece que ela tava pronta, né? É, mas tudo bem. Céssia, posso te chamar assim? Você sabia que você ia ter uma irmã? Eu não vejo a hora de você conhecer ela. Ela vai amar você. É, e vocês vão ser muito amigas. A gente tomou a melhor decisão. Com certeza, é mais responsável. Ai, Leozinho, chegou a hora. É, Dalí. Chegou a hora de a gente apresentar as nossas filhas. Ai. A Kaxa fica muito feliz. Eu vou lá. Fica aí, de uma dela. Fica aí, que eu vou lá. E aí eu vou preparar ela pra surpresa, tá bem? Tá bom. Aí você vai chamar a gente, né? Já, já eu chamo vocês. Fica aí, fica aí. Ai, gente, ela vai ficar muito feliz. Filha. Filha, você tá chorando. Por que? Calma, filha, calma. Eu tenho uma surpresa pra você. Meu pai, eu quero ver. Calma, calma. Fecha os olhos e espera. Eu vou contar de um até três. E aí você pode abrir, ok? Vamos lá. Tá ali, pode vir. Tô indo. Um. Dois. Três. Essa é sua nova irmã. Aksa, essa é a Sessi. Sessi, essa é a Aksa. E agora vocês são irmãs. Você gostou de conhecer sua irmã? Gostei. Vocês estão felizes? Uhum. Eu acho que agora é só deixar elas brincando pra se conhecerem melhor, né, Thalia? Ah, assim, eu acho que a gente fez algo tão bonito. É verdade. A Dota é muito bom, tá? Vamos lá, vamos. Tchau, meninas. Brincos. Se divirtam bastante aí. Se conheçam bem. Tchau. Felicidade demais. Felicidade demais, caramba. Dá uma felicidade tão grande, Thalia. Tão grande. Ai. Ai, Luzinho, eu acho que a gente tem que levar nossas filhas pro shopping. A gente tem que comprar umas sopas novas pra Sessi. É verdade, Thalia. Sabe o que é mais legal? É que elas podem brincar. E vai ser a primeira vez que nós uma filha adotiva no shopping. O que é isso? O que é isso? Meu Deus do céu. O que é isso? Calma, o que é isso, meninas? Você é chato e sua filha. Eu quero fazer você. Calma, o que é isso? Calma, o que é isso? Vocês estão brigando. O que é que aconteceu? Eu me peguei desse jeito. O que é isso, Sérgio? O que é que está acontecendo? Gente, vocês são irmãs. Mas não pode perder uma com a outra. Só que agora a gente não é irmã de mão. Depois vira pro orfanato. Axa, isso foi muito sério. Meu Deus, Luzinho. Eu acho que isso não vai ser nada fácil. Com certeza não, Thalia.